. Olha o que ela fez aqui! Olha o que ela... Tu não fizesse isso, não. 4 glasses. Caralho! Aeeeeeeeeeeee! Dormiu com um avatar?! Mano, tô tirando com a minha cara... Pela minhas costas, mano, eu deixei bem claro que podia fazer a ponte Tô dando a minha frente, aí ninguém me conta o que tá acontecendo, ficar passando de otária pra todo mundo. Tomar no c***, mano. Pô, tá ligado? Ela já pegou duas pessoas, que eu não, tá ligado? Sim, relaxa. Só começando. Cara, tô muito chateada com você que você não veio me falar nada, cara. Eu tava esperando no mínimo de você, no mínimo, me falar comigo. E ele ainda falou e mentiu, que eu acabei de descobrir. Cara, eu priorizo muito mais amizade do que p***, muito mais. E nenhuma das duas que eu amo aqui dentro vai falar comigo, mano. Tá me tirando de otária? Não é o que tá aparecendo. Nem eu quero ir mais, véi. Isso é doido. Não, gente, eu acho que o tablet tá do meu lado. A suíte é minha. A hora que eu quiser vai liberar. Respeitem a hierarquia, tá bom? Hierarquia ou ciúme tóxico? Eu deixo ela perto de mim, pelo amor de Deus. Ela perguntei pra Mariana? Sai de perto de mim! Oi, o que é? Sai de perto de mim, se eu morrar embaixo tá a sua cara. Fui atrás dela, não sei pra quê, porque eu fui dar palco pra o teatro dela. Por isso que você perguntou pra Mariana como ela lavar o camelo dela, sua c***a? Como é? Vai tomar o seu c***a? Como é? Vai tomar no meio do olho do teu c***a? Você tá ficando louca! Nossa c***a, por que que você vai roubar a mão? Mano, eu perguntei que eu não lavar a trânsito. Aqui. Felipe, você tá viajando! Ah, eu não vou pra você seno também não. Você tá viajando, Felipe. Ei, desculpa. Eu falei que era melhor não ficar aqui. Ô, sua c***a, sai daqui, ô sua c***a. Tá fazendo o que aqui? Quê? Como assim? Eu falei pra ele várias vezes, eu não quero treta, mas no final deu treta, enfim. A gente tá aqui pra treta mesmo, né? Tu pode me provocar, morrer, passar mal, não tô nem aí. Joga água, joga o que tu quiser que eu jogo de volta. Eu jogo de volta. Já deixei muito claro pra você tudo que eu pensava, tudo que eu achava, tudo que me doía. Perfeito. Tudo? Não tá tudo muito claro? Muito. Por isso que eu fui perguntar a ele. Eu não tinha nada pra conversar com a Bifão, mas aí ele produziu toda uma situação que me envolvia no diálogo com o Bifão. Se ele te queimou na fogueira ou se teve alguma coisa entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloquem mais de pivô e o que eu sinto aqui dentro, como a atitude dos outros. Ai, o que a Bifão sente é consequência do que eu vou fazer. O que a Bifão sente, não sou vítima. Eu trouxe um argumento, Preto. Desculpa, você trouxe um argumento. Eu não tenho nada a ver com vocês. Para de me meter em bagulho que não é meu. Caralho, não aguento mais essa merda. A Lomena falou várias coisas, às vezes nervosa ou bêbada, que me irrita, mas aí no dia seguinte parece que tá tudo bem, então eu vou tentar continuar manter minha good vibes pra não sair do meu ponto de equilíbrio. Será que ela consegue? Tchau. Tchau. Obrigado.